Generosa! Nossa! Meu coração até latejou mais rápido! Meu Deus do céu! Generosa indecisa, que que é isso? Ó, eu não sou ladrão de banco, mas quero dar uma saídinha contigo, é! É! Se dissede comigo, generosa! Eu sei que eu sou indecisa, mas contigo eu já tomei a decisão. É não! Que indecisa que não tem é nada, tá bom? Tomou, papudo! Levou, levou, levou! E você aí? Tá fazendo o que na minha central? Com esse pouquinho de roupa aí mostrando a tua central? Querido, eu estou aqui, entendeu? Mostrando essa maravilha para o mundo com fotos em HD. É... Foto em HD. Horrível demais. Como é que é? Horrível demais. Peraí que eu vou jogar de costa pra acertar. Eu vou dar medo de costa. Vai pegar de costa. Combinado era jogar de lá. Tu me pegou desprevenida aqui, hein? Você se situa, vagabundo. Pouca coisa. Ô, generosa, fala pra esse pouca coisa aí. Fala pra ele se esse maiô não valoriza as minhas curvas. Valoriza e não valorizo. Ih, você quer me xoxar, generosa? Amiga, você já me conhece. Ai, eu não sei muito bem o que eu quero. Eu só sei o que eu quero é já. Puxa, mas é indecida. Meu cabelo é cabelo. Pode passar o asfalto, que hoje eu estou um pedaço de mau caminho. Chegou a Carlota convencida. Não sou convencida, meu amor. É porque não é fácil ser difícil, né? Olha só, meus amores, eu estou com um problema. Ih, a senhora não passou na prova de vida do INSS? Ih! Antes fosse. E qual é o teu problema, Carlota? Estou com um vírus. Ah! Meu Deus! Minha máscara! Minha máscara! Para com isso! Para com isso! Não é vírus em mim. É vírus no meu laptop. Ei, dá minha percada. Eu fiz uns vídeos... Dá uma tua percatinha. Ela é? Então, eu fiz uns vídeos de strip, né? Para a internet. Delicioso. Aí, um foi para a nuvem. Estou achando um perigo, pode vazar. Ih, olha só, eu lamento informar. Eu não sou antivírus, mas uma ameaça foi detectada. Amiga, essa é a oportunidade de tu ficar no lugar da Carlota e fechar de vez aquela associação e me devolver a minha sala. Meu Deus, eu preciso da minha sala de volta. Olha, tu vai se arrumar que a outra só vive de espida. Pelo menos tem que ter alguém com dignidade nessa jossa, né? Ah, lá vai eu. Tenho que ir para casa para poder me decidir que roupa vou usar agora. Não é fácil para mim, amiga. Não para mim. Vai que eu vou escrever agora o seu discurso de posse. Volto já, espera aí. Olha, licença vocês aí que eu vou ter que deixar vocês que eu vou ali fazer uma faxina e eu já volto. Tá? Tchau, gente. Deixa limpinho, hein? Ô, dona Carlota, vem cá. Por que a senhora não contrata a gente para consertar esse lip-lop? Ah, peraí, vocês fazem trabalho de informática? O quê, dona Carlota? A senhora não conhece a Central de Bico. Eu mesmo, uma vez, eu entrei numa sala de bate-papo e fiquei tecrando lá na sala de bate-papo. Vai lá, trecando, 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 trecando. Fiquei lá. Aí entrou uma pessoa para conversar comigo, só que o nome da pessoa estava escrito assim, mistério. Falei, mistério? Fiquei bolado com aquilo. Aí perguntei, você é homem ou mulher? Aí a pessoa do outro lado respondeu, adivinha. Eu falei, adivinhar? Me desafiou, me fez um desafio, né? Aí eu falei assim, responde para mim, cinco marcas de cerveja. Aí a pessoa foi e respondeu assim, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Ela respondeu, seis marcas de cerveja, dona Carlota. Vamos para ali que a marcação foi marcada aqui para a gente terminar a cena nessa parada ali. Aí eu falei, tá certo. Então, responde para mim agora, cinco marcas de camisinha. A pessoa respondeu uma marca só. Ela falou que não lembrava do resto, né? Aí eu falei assim, então você é homem. Ela falou, como é que você sabe? Eu falei, você está bebendo mais do que está cruzando. Ai, adoro. Então, está combinado, tá? Certo. Eu vou deixar aqui meu computador, meu laptop com o senhor. O senhor faz aí, cuida do meu bicho. Tá bom. Ih, ó, para cuidar, assim, tratar vídeo da senhora peladinha, vai ficar caro, hein? Já sei, não precisa dizer também que casa especial custa 300 reais. Tô sabendo disso. Agora eu vou lá dentro. Gostei disso que eu ouvi. Faz mais uma vezinha. Peladinha. Uh, vou falar com o meu... Vou falar com o meu crush lá dentro. Ui, peladinha. Ah, que conta, conta, conta. Tem um monte de conta antiga aqui que tem que pagar, Gogó. Conta antiga eu não pago, não. Então, e as novas? Eu deixo ficar antiga. Ah, Gogó. A gente tem que dar um jeito de arrumar logo um bico, senão a gente não vai ficar estábil. Cara, olha só. Eu, eu, eu... Graças a Deus eu consegui minha estabilidade financeira, sabe? Ah, é? Faz dez anos que eu estou mais liso que perereca de liso. Ah, Gogó. Pera aí. Vem cá. O quê? Esse laptop aí. É, bico, parceiro. É, bico! É, bico, sabe de quem? De quem? Dona Carlota. Ela está com um negócio de uns vírus aí no vídeo dela. Parece que está espalhando geral aí, ela fazendo striptease, mostrando na boca da cabrita. Ah, é? Que que é, seu Carlão? Ah, o seu brigou com a sua irmã e ela tacou seu computador na parede? Nossa, que chato. Mas isso é coisa de rico, né? Porque pobre pode ter a raiva que for, não quebra nada, porque sabe que é pobre, tem a parcela ainda para pagar, não termina uma prestação. Tá bom. Não, mas... Ah, pode deixar comigo, que eu acho que eu já sei quem eu posso indicar para o senhor. Ouviu, seu Carlão? Tá bom. Tudo de bom aí? Ô, Meguinha, tu falando no telefone fica mais gata ainda, hein? Arranjei um carro importado, uma beca e um celular. Na verdade, era tudo emprestado. E aí, seu Carlão? O que que é a ver com o seu lip-lop? Na verdade, eu não quis contar para a Meg o verdadeiro motivo de ter chamado vocês, porque esse meu problema aqui é coisa de homem, entende? Hum, então você vai ter que resolver com escovinha, que ele é mais novinho e é raspado e catulado nas águas de jeje. Ah, se compreenda, seu bocadinha fofô, que eu gosto de outra fruta. Ah, não é isso, não. É que eu tenho umas namoradinhas virtuais, sabe como é que é, né? E de vez em quando a conversa fica animada. Só que eu tenho uma irmã que é muito ciumenta e ela também usa esse computador. Amor de Deus, nem me falho em família. Família é que nem dente. Quanto mais perto, mais sujeira gruda. Pois é, então o que eu preciso é que vocês limpem o meu computador e joguem tudo aqui nesse HD externo. Depois é só dar um reboot na máquina e pronto, eu tô livre da dor de cabeça. Ah, parece fácil. E é, agora eu vou ter que sair porque eu marquei um encontro com uma dessas incautas que caíram na minha lábia. É, seu é furador, né, seu Carlão? Ele é sapeca! Ele é madeira que dá em doido! Quando vocês terminarem, é só sair pela porta dos fundos e bater a porta. Tá bom, tá bom, tá bom. Ele é seco, né? Ele não dá confiança, não. A gente vai brincar, ele é todo lindo. Aqui, vai lá. Abre aí, abre aí. Deixa comigo, abre aí. Não parece ser muito fácil, não, tá? Menino, olha pra isso. O coroa é cheio de contatinho, ó. Fala com um monte de mulher ao mesmo tempo. Olha aí. Tem uma pasta aqui, ó. Pasta misteriosa. Pera aí, deixa eu ver. Acho que não pode cricar. Mas crica. Deixa eu ver, deixa eu ver. Meu Deus, misericórdia, meu pai! Pé de pato, mangalô, três meses! É a dona Carlota toda nua, menino. Agora, eu nunca tinha reparado que ela tinha uma covinha no queixo. Isso não é covinha, é o imbigo dela. Ah, é? Apaga, apaga geral, apaga. Mas, pera aí, o que é que o vídeo de strip de dona Carlota veio parar no laptop do seu Carlão? O manteiguinho não deve ter conseguido tirar o vírus e aí espalhou o vídeo geral. Apaga tudo, cara. Ah, é pra pagar tudo, você tem certeza, né? Pelo menos... Pelo menos, dona Carlota não vai passar vexame, né? Ué. Ih, rapaz, tá dizendo que é grande demais pra lixeira. Vou ter que deletar de vez. Deleta! É? Tá. Ah, pronto! Cadê o resto? Ah, que resto? Eu falei pra deletar os vídeos da dona Carlota, não os vídeos do computador do cliente! Ah, mas que nada! Estagiário é trabalhador, não é adivinho, não? Se saia! Mas e agora, Gogô? Agora nós vai ter que pedir o manteiguinho pra ajudar a recuperar o arquivo do cara. Vambora, vambora. Pega aí. Vai ter que recuperar os arquivos todinho aí. Olha a mercadoria que tu fez. Chamou, amiga? Ai, chamei. Acabei de fazer o teu discurso de posse. Dá uma olhada generosa. Hum, sei não, hein? Sei não. Mas tenho minhas dúvidas se Carlota vai perder mesmo a presidência da associação. Pois eu não tenho dúvidas nenhum. Quando vazar o vídeo dela pelada, ela vai ser destituída por atentado. Ao pudor! Não, horror! É, dá uma olhada aí, vai. Vê se tu gosta. Deixa eu ver. Hum... Pera aí. Mas aqui tá dizendo que minha primeira ação como presidente da associação é fechar a associação? Exatamente, amiga. Porque fechando a associação, eu recebo minha sala de volta, né? Mas como presidente, eu tenho que ajudar os pobres. Exatamente. Você começa ajudando esta pobre que é sua amiga, me dando minha sala de volta. Isso já é grande ajuda, mulher. Sei, sei. Ô, generosa, me ajuda. Você vai... Que incomoda. Entra! Olha, amiga, posso ir na sua cabeça? Eu preciso muito... Ai! Seu Carlão, o que a gente tá fazendo aqui? Maggie, o que você tá fazendo aqui? Eu moro aqui nesse seu Carlão, mas no caso, o que o senhor tá fazendo aqui? Eu marquei o encontro com a Carlota e ela me passou esse endereço como sendo dela. Ah, Carlota! Então, o senhor pode estar esperando na central, que, com certeza, ela vai entrar por lá. Ai! 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 Carlão pediu a chuva na ladeira dos aflitos, minha mãe! Eu detesto mentira, eu gosto de falar a verdade! Ei, esse menino aí é normal? O Silvio Guindani que escalou, mas escalou errado. Seu Carlão, eu apaguei geral. Apagou geral? Como assim? Ai! Não dá atenção, ele não, que ele tá escapando o fio da bobina. Presta atenção em mim aqui, olha só. É que a parada é a seguinte, eu vou te explicar. A dona Carlota, uma vizinha nossa aqui, parece que ela tá mandando uns vídeos dela peladinha, fazendo striptease, mostrando a rampinha do Planalto Central, entendeu? E aí, depois que o Escovinha viu o filezinho de merluza, ele apagou tudo. Ah, Carlota! Carlão! Desculpa, eu atrasei. Ah, você atrasou a minha vida, né? Quer dizer que você anda mandando vídeos, tirando a roupa pelada pra todo mundo? Eu disse a você que eu prezo a fidelidade. Foi um acidente, Carlão. De nascença. E eu achando... Eu achando que você queria uma coisa séria comigo. Mas o vídeo da dona Carlota pelada é algo muito sério. O que é isso? Loutor, consegui o vídeo das dona Carlota, estão salvos. Ô, meu tio, e como é que os vídeos de dona Carlota foram parar no laptop do seu Carlão, hein? É que ele é meu namorado virtual. Não, não, não. Ex-namorado virtual, né? Porque eu estou muito, muito decepcionado. Como é que você pode se comprometer comigo e ficar mandando nudes pra todos os contatinhos? Ó, quer saber, dona Carlota? O serviço já foi feito, paga o bico. Não, mas o meu namoro foi desfeito. Eu não vou pagar coisa nenhuma. Peraí, o que foi esse que tá rolando aqui? O que é que tá pegando? Ó, porque gogó e escovinha contaram pro meu namorado virtual coisas da minha vida e agora ele tá chateado. Júria! Calúnia! Isso é defamação! Isso dá processo, seu Carlão. Mas o que é isso? Olha, eu não tenho nada a ver com vocês. Eu quero que vocês se explodam! Peraí, seu Carlão. Eu não tô entendendo por que tanta broca desse jeito aí. É. Mas como assim? Ela ficou se comprometendo comigo, dizendo que era leal e mandando vídeos tirando a roupa pra todo mundo. Até parece que você não gosta disso. Hã? Porque teu computador tava com uma pasta cheia de mulher pelada. Hã? 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 Me exige pra que... nãoame, Missy, pra que... você pudesse me perdoar. Hã! Meu negoi. Mas fique tranquilo, fique múltiplo do tranquilo, que a gente já fez isso pro senhor. Hã? Hã.. Como assim? Hã você não queria limpeza? Hã. Mas tá mais limpo que a faxina da Meg. Espre... Olha só... Faz alguma coisa, seu Carlão... O senhor tá me dando muito devagar aí. O senhor tem que fazer alguma coisa, né? Fazer alguma coisa, né? Eu vou fazer. Eu vou demitir você. Porque me juntou com esse bando de malucos que, além de destruírem o meu relacionamento, ainda acabaram com a minha reputação. Onde está meu computador? Aqui, ó. Basta e saia. E o que eu faço com isso aqui agora? Não pergunta isso aqui neste programa que aqui levantou o povo corta.